O DJ que tá tocando, ô mulher não se acanha Vem que você gosta muito do, 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 do É o impacto do meu saco, batendo na tua bunda É o impacto do meu saco, batendo na tua bunda Toma, toma, toma essa vozinha É muito bom socar nessa boceta, apertazinha Toma, 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 toma essa vozinha O DJ que tá tocando, ô mulher não se acanha Sei que você gosta muito do, 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 é o impacto do meu saco batendo na tua bunda É o impacto do meu saco batendo na tua bunda Toma, toma, toma essa vozinha, é muito bom socar nessa boceta apertazinha Toma, 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 toma... Toma Zafrania